O perigo atrás da porta, no imóvel ao lado, no ambiente vizinho, muito perto. O olhar da mulher entrega muito quando ela sofre. Se você olhar pra ela, nem puxa ela de canto, olha, pergunta se tá tudo bem, ela vai fazer algum sinal. Vestimentas também, porque no meu caso, só de você olhar pra mim, você via que eu não tava bem. Um depoimento de quem esteve perto de morrer, foi vítima de uma violência extrema. Violência física, violência psicológica, violência moral. A mulher que falou conosco foi uma das mais recentes vítimas de cárcere privado em Uberlândia. O agressor, o ex-companheiro. Ficou três dias passando por horrores nas mãos do criminoso. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, os números de sequestro e cárcere privado consumado no município aumentaram. Em 2020, de janeiro a setembro, foram nove registros. No ano seguinte, foram dez no mesmo período. Já neste ano, mais uma ocorrência envolvendo vítima em cárcere. Um crescimento de 10% nos casos. Um pedido de ajuda disfarçado, brigas constantes na casa onde a vítima está, são sinais que precisam chegar até a polícia militar. De acordo com os especialistas, a denúncia é fundamental para que a vítima seja salva. E depois a polícia descobre o que acontece, começa um trabalho minucioso para acabar com a violência e prender o agressor. A Polícia Civil está investigando 16 casos de sequestro e cárcere privado na área da nona região, que abrange 18 municípios. No ano passado, foram 22 investigações e 17 em 2020. São crimes em que os investigadores conseguem fechar os inquéritos com a ajuda de testemunhas e, claro, da vítima. Boa parte dessas investigações são feitas em cima de provas testemunhais, de levantamentos feitos pelos nossos investigadores, junto a vizinhos, junto a familiares. E aí, então, nós procedemos às oitivas necessárias para elucidar os fatos, que é bem diferente dos casos de investigação e distorção mediante sequestro, que envolvem o que? Técnicas investigatórias apropriadas. O trabalho de quem consegue descobrir os crimes é muito específico. O sargento Marcelo, comandante das equipes da Patrulha de Prevenção ao Homicídio do 17º Batalhão de Polícia Militar, foi quem resgatou a vítima que mostramos no começo dessa reportagem. Não foi fácil, mas com experiência e percepção aguçadas, o oficial prendeu o agressor por cárcere, tortura e estupro. Quando nós encontramos ela, eu estava à frente dessa ocorrência, e os militares perceberam que ela estava, já de longe, dando alguns sinais. E compreendemos esses sinais, da mesma forma, esses sinais foram dados quando ela estava chegando, até começou aqui em Uberlândia, e nesse local ela falava com os comerciantes, onde ele estava comprando as bebidas dele, e eles não entenderam esses códigos que ela tentava, os sinais que elas transmitiam. E ele com controle total, e ela sabendo do histórico dele, de crime, ela assustada. E aí foi quando a gente compreendeu, ela fez o sinal, a gente separou os dois, fez um trabalho de separar e conversar com ambos separados para ter sucesso na operação. Para cada situação, o entendimento da justiça pode agravar a penalidade, como explica o delegado-chefe da Polícia Civil, Marcos Tadeu. No caso de sequestro de cárcere privado, a pena vai de 1 a 3 anos, ao passo que a extorsão mediante sequestro vai de 8 a 15 anos. E o detalhe, Helen, se em decorrência da extorsão mediante sequestro, a pessoa vier a falecer, nós teremos a maior pena do Código Penal, que vai de 24 a 30 anos de reclusão. E também é hediondo. A vítima que nos atendeu e contou o que viveu, entende que alertar as pessoas é salvar vidas, principalmente porque em nenhum momento que ela dava sinais do que estava sofrendo, recebeu ajuda. Todo momento, qualquer oportunidade que tinha, eu fazia um sinal, mas só de olhar para mim já dava para perceber que não estava nada bem. Pensa, eu com a minha filha pequena, arrumada, ele arrumado e eu com roupa de homem, suja. Só de olhar para mim você ia perceber que não estava bem, que tinha alguma coisa de errada comigo. Quando perceber que está ocorrendo agressões, gritos, verifica que não é uma família normal. Esse ponto importantíssimo é a denúncia. Você pode denunciar ou para o 180, que é a denúncia para enfrentamento de violência doméstica, ou muito um, se não quiser ser identificado, ou pelo próprio 190, para nós atuarmos ali imediatamente e de maneira efetiva. Então é necessário que toda a população compreenda que eles são muito importantes, essas denúncias que chegam até nós. Para a gente fazer toda a operação, todas que teve sucesso, foi a partir primeiramente da população. A indiferença pode ser para muita gente só uma palavra. Nesse dia a dia tão corrido, em que ficamos tão envolvidos no nosso mundo, é possível que um simples olhar salve uma vida.